Para você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. Você ligado na Globo, vai acompanhar Itália e Alemanha. Agora o hino nacional, os hinos nacionais. Começando com o hino nacional alemão. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Para o Jorginho. A CIDADE NO BRASIL Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Höwerts. Jorginho. Millen. Millen. Em posição legal a Liga Seab. Xingou bem. Foi para o fundo. Chega bem de ladrão ali. Afasta, joga pra longe. Busca no meio, faz o lançamento longo. Verates faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo. O juiz vai dar falta. O juiz ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada, né? De vantagem não tinha nada. Ele até esperou. Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Huberts. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Na chance do gol! Artilheiro também erra! Florenzi. Bola esticada. Relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo. A abertura é boa. A abertura é boa. Recupera a bola. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Pensa, pensa, estica a bola. Cross. Bola para a cabeçada! Bola para a cabeçada! Aí, não, hein? Aí, não. Essa é aquela jogada que depois que a bola vai para fora, todo mundo fica grandão para reclamar. Se o cara manda na gaveta... Boa, fuleiro! Kimmich deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. O árbitro deu um tiro de meta. A ideia é boa! Aí, execução também. Foi boa a bola, hein? Viu e abre para ele. Lá vem a bola para dentro da grande área. Afasta o perigo. Chiellini. Usou habilidade, tocou boa a bola. Roberts. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Fazendo o lançamento do lado direito. E chope! E aí, na base do lançamento. Jorginho. Jorginho. Jogou a bola lá à frente. Cruzamento feito. Toque de cabeça! E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Cabeçada para fora! Thomas Miller. Na hora do passe, foi infeliz. Goretzka. Huberts. Mais uma bola para frente. Jorginho. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Boa bola. Bateu para o gol! E o goleiro pega! Arriscou para o gol! Tentou um chute colocado para tirar do goleiro. Jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Resolveu virar o jogo. Florenzi. Chega bem de ladrão ali. Faz a bola esticada. Foi falta. Essa até aqui não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Olha para a área Chegou perigosamente Chegou perigosamente Olha que boa a bola Foi buscar e meteu a mão direita na bola O goleiro Cross, bola no chão Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque E sim Verat Florenzi Florenzi Jingou bem, foi para o fundo Jorginho Foi boa a bola O árbitro apita o final do primeiro tempo Sem muitas emoções Os números aqui dão nove finalizações Mas a maioria delas para fora Duas defesas apenas feitas pelos goleiros E o primeiro tempo termina 0 a 0 Bola em jogo para você ligado na Globo Começa ao segundo tempo Perdeu a bola Florenzi Faz o passe mais longo Foi bom o passe Thomas Miller Outra bola lançada E ganha o arremesso lateral Essa alteração aí cai Mexida boa Não é errada a substituição Jorginho Jorginho Bateu Bala lá para dentro da área Para o Jorginho Vai para a jogada De fundo Dá até para matar no gol Kimmich Boa bola virada Desloca de maneira irregular E rola amarelo para ele Deu uma cochilada Perdeu a bola Tenta a jogada pela esquerda Tenta a jogada pela esquerda Saiu Vai ganhar o arremesso lateral Chega bem de ladrão Chega bem de ladrão ali Falta O lançamento feito O lançamento feito O chutão para o gol O chutão para a frente O chutão para a frente Bateu para o gol Péssimo chute Você acha que o professor perguntou Não, não Eu ia fazer Pensou assim O técnico não faz gol Nessa hora Nessa hora ele tem razão É muito difícil A responsabilidade tem que ser dividida O técnico, o jogador Todo mundo Claro, o técnico tem que fazer o time jogar Dar a opção Mostrar como jogar E o cara tem que fazer gol lá dentro Cross Vai na base do lançamento Ganha o arremesso lateral Mais uma bola esticada Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dar uma gingadinha ali Abre Bem na esquerda Dominou Improtegeu Não tem espaço para bater Faz o corte E sim Verat Arriscou para o gol Ele chutou Mas não pegou em cheio na bola O bom goleiro fez a defesa Sem dificuldade Toca a bola à frente Vai e faz o corte O gingou Olhou para a área O corte foi feito Busca no meio Faz o lançamento longo Milha Bateu para o gol Estão jogando a bola Os dois treinadores Estão tentando evitar a falta E roubar a bola Esse está sendo um segredo Que é fundamental no futebol Agora Dá-lhe Contra-ataque Dá-lhe velocidade Arrumou Prendeu Segurou Olha para a área Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola Milha Milha O gingou Olhou para a área Deu o bote E tomou a falta Mas o que é gozado É o discurso Chega Quero mais Cabeçada perigosa Gol Gol Da Alemanha Que é o bote 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 Árbitro de vídeo em campo e ele dá gol, Sálvio. Gol confirmado. Pra mim o gol também é legal, Pedro. Gol legal, diz o Sálvio. Gol legal, disse o árbitro. Faz a abertura. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Ficou de frente, pode bater. Tem até espaço pra cruzar. Dá chance do gol! GOOOOOOOL! Gol da Itália! Bola pro fundo do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! oisse! GOOOOOOOL! 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 cross bola esticada boa bola ele dominou vai se mexendo, vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou, dá uma gingadinha ali chegou perigosamente pra fora e sim Berner, olha pra área vai levando o time pro campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada chega com perigo ele pede escanteio o juiz viu mesmo o desvio cross, escanteio foi cobrado curtinho vai chutar no gol, de primeira bateu foi falta em cima dele e aí você viu que tem uma reunião ali aglomeração mesmo em torno do apelo não, não, não foi pra cartão amarelo não, foi sim pra cartão amarelo não, não, não foi pra cartão amarelo foi sim pra cartão amarelo olha lá afasta, joga pra longe esse costume pra dentro foi boa bola, hein dá pra bater pro gol dergou e o gol pra pinta gol gol da Itália gol da Itália no último lance tem que chorar mesmo e o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito e vai pro fundo do gol conseguiu virar um jogo que tava difícil complicado numa situação que vai obrigar o adversário vai jogar muito mais do que jogou agora o treinador vai ter que tirar uma carta da mão porque se ele estrelou a semana toda com os pontos fechados exatamente pra isso pelo esquema tático que ele ia colocar agora tem que mudar tudo essa de avançar, pressionar é uma ótima estratégia precisa ter um pouquinho de calma um pouquinho de calma ó, vamos pros acréscimos olha que boa bola nas costas da zaga tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente cross sané conseguiu levar pro fundo faz o cruzamento gola perigosa e o árbitro apita termina o jogo e pra quem gosta de futebol pra quem curte futebol claro que viu o jogo tenso e emocionante né casa da maneira que deu pra ser sem dúvida o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro jogou mais ele criou mais venceu com o Mag muito bem você vai ficar agora